Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Vamos dar continuidade, agora eu vou mostrar os perfumes que eu usei durante esse dia, né? Por aqui pelas férias. Então, tenho bastante perfume aqui, né? Como se chama isso aqui, meu Deus? Ah, gente, esses perfumes assim, como é? Tenho bastante provinhas de perfumes e perfumes de bolsa também, né? Então vamos começar. Usei esse da Colors, né? Usei esse da Intimace Pink, olha só. Gostei, bem frutado. Usei esse Oriental Summer, número 11, é inspirado no... Ai, gente. Deixa eu ver se eu cheirar, ver se eu lembro. No Opium, inspirado no Opium. Usei esse daqui da Corres, não sei, da Pimenta Rosa. O que mais? Usei esse aqui, o Tomis, da Corres também. Usei o 39 Absoluto Iris, inspirado no La Vie. Usei esse daqui da Primark, que é inspirado em um que eu sempre me esqueço, gente. O Eternity Summer, é inspirado... Ai, gente, desculpa, eu não me lembro. Né? Mas eu falei em algum vídeo de comprinha, eu falei em qual ele é inspirado. Ai, me desculpem mesmo, tá bom? Me desculpem. Ai, vamos nesses aqui. Eu usei o Puri, Dona Karam. Maravilhoso. Usei esse Ramster, da Chanel, Chance. Usei o meu Olympia, para a noite, né? Eu amei, amei, amei. A minha irmã, ela não gosta desse perfume, ela tinha. E ela perguntou se eu não queria. Eu disse, claro que eu quero. Por que não, né? É o Tommy Girl. Tommy. Né? Usei. Usei o meu Alphazema. Usei o Grace. Maravilhoso. Usei o Luna Rosé. Não gosto tanto, gente. Ai, que delícia. Como eu amo esse perfume. Eu amo demais. Né? Aí... Vamos ver aqui o que... Eu usei esse aqui, da Lancaster. Aquele que eu mostrei para vocês. E ele ainda tem. Vou deixá-lo aqui. Deixa eu ver o outro aqui. Light Blue. Eu usei, eu ainda tenho. Então, ele vem para cá. Terra Cota, eu ainda tenho. Chanel Fresh. Eu ainda tenho. Então, ele vem para cá. Esse também aqui da Primark, bem frutado. Né? Ainda tem. Esse outro aqui, o Mirra, da Correis, também. Eu usei. Então, vamos ver o que acabou, né? Eu ainda usei também esse Olímpia aqui. É uma misturinha que eu fiz do Olímpia e o Lumiere, da Fiorut. Então, misturei os dois e ficou maravilhoso. E eu usei muito. Agora, vamos mostrar o que acabou. Olha, no vídeo anterior, eu esqueci de mostrar esse demaquilante aqui da Carita. Tá bom? Dá até para aproveitar o frasco para botar algum perfume. Olha só. Vou guardar, tá bom? Aí, vamos ver o que acabou, né? O que não acabou, mas eu vou guardar para o inverno, porque ele é muito forte. Eu dei duas borrifadinhas e contagiou o ambiente. Que é esse aqui, o Amuage. O Figment Woman. Esse eu vou guardar para usar no inverno. Eu amei. Mas só dá certo no inverno. Agora, o que acabou aqui? Acabou o Trey Love. Acabou o Green Tea. Acabou o Infinite. Infinite, da Avon, né? Acabou. Acabei com duas provinhas do L'Apetite Rorobino Noir. Enfim. Acabei com duas. Esse perfume aqui eu tenho que comprar, gente. É uma maravilha. É o Miu Miu. Leu Blue. Que perfume maravilhoso. Maravilhoso. Eu já anotei na minha lista de desejo que eu quero esse perfume. Acabei também com o Elisa Up. Acabei com o Eternity Noir. O rim é porque fica uma gotinha e não sai, né? Acabei com o Clinique Happy. Acabei com esse aqui. Estava até vazando, gente. Embalagem assim, ó. Esses embalagens assim, vaza, né? Mas esse daqui é o... É o... Coco Modemosella Intense. Acabei com ele. Acabei com esse perfume aqui que é maravilhoso. Tem uma gotinha de nada e não sai. É o Aqua de Parma. O... Nossa, como é o nome disso? Eu não sei o que, Nobile, gente. Mas é uma delícia. É uma delícia. É super fresco. E eu amei, amei, amei. Anotei também na minha agenda de desejos, né? Acabei com o Black Perfecto. La Petite Rob Noir. Noir, enfim. Acabei com o Aqua de Parma Colônia. Vocês veem aí que fica uma gotinha e não sai. Não sai. E acabei com o outro Happy Life da Clinique, né? Então, esses foram os perfumes acabados e os perfumes que eu usei durante esses dias por aqui, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu vou juntar mais alguns perfumes que eu irei usar e venho aqui mostrar pra vocês o que eu estou usando, né? Parece muito pra vocês, mas para mim é muito pouco porque eu queria usar como eu uso na Holanda, perfume, tá bom? E eu estou com muita, muita, muita saudade dos meus frascos. É incrível, né, gente? Eu não consigo desapegar mesmo, né? Ó, um beijo pra vocês, né? Muito obrigada pelo carinho de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!